Eu rogo as estrelas lá do céu Numa noite feia nesse sabor Pego a rua, gosto do mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ter Quem vai querer a abóbora? Quem vai querer a bonitinha da Elfie Maraveira? Quem vai querer a bonitinha da Vanessa Oliveira? Olha aí! Quem vai querer a bonitinha da Gloria Menezes? Quem vai querer a cueca, a cueca do Cássio Gavos Mendes? Quem vai querer? Olha aí! Quem vai querer a calcinha da Monique Evans? Olha aí! E agora, meus amigos, quem vai querer o piniquinho da Marilene Torres? Marilene Torres, quem vai querer a bonitinha da Monique Evans? Alô, alô, alô! Alô, atenção! Quem é mais inteligente? É o homem ou a mulher? Quem vem jamais? É o homem ou a mulher? Quem dá mais esmolas? É o homem ou a mulher? Muito bem! Me diga agora onde tem mais sapatão? É no Brasil ou no Japão? Quem vai querer a banana do gemelhão? A banana do gemelhão é... Colégio Getúlio Vargas, Escola Dias André, Escola Doutor Rodolfo Guerreira, Instituto Cultural Azevedo Viana, Centro Educacional Raul Veiga, Escola Oswaldo Ornelas. O que se fala é essa daí? Como é? Fala, alto, alto! Getúlio Vargas! 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 Getúlio Vargas!